Opa! Fala aí, meus chapas! Tudo beleza com vocês, amigos da Elite Clássicos? Eu sou aqui, tô de volta na área com o Mega Man Legendas. E falando em legendas, não se esqueça aí daquele ritual padrão de ativar as legendas do vídeo para português brasileiros. Pra assim vocês não perderem aí nenhum detalhe da história traduzidinho pra vocês, beleza? Ok. É, meus caras, então vamos entrar nas ruínas do Lago Jum, acho que é assim que se pronuncia. Que era o lago que estava sendo atacado lá pelos piratas, que na verdade eles não estavam atacando o lago em si, né? Eles armaram uma emboscada pra pegar o Mega Man. Não deu certo. Vamos entrar aqui. Ah, a propósito, nessa dungeon eu vou trocar um pouco as minhas Buster Parts. Vou tirar esse Buster Unit, eu vou colocar... Algo que aumente o ataque. Ataque mais 4, laser. E Machine Gun aumenta 3 de Energy e 1 de Rapid. Deixa eu ver se tem algo melhor. Poder de fogo não é tudo, né pessoal? Eu acho que eu vou trocar a Poder de Fogo por alcance, porque, né? Vai ser muito curto alcance as batalhas aqui. Então bora lá. Ok, Mega Man, vamos começar. Desenvolvido? Eu atrapalhei o equipamento de apoio para o bote. Eu acho que ele vai atacar o buster de aqui também. Eu não sabia se aquele velho velho era um bom também. Muito bem, então. Ahn... Tá. Tem um buraco na parede, deixa eu ver. 1.240 Zenes. 1.220 Zenes. Ok. Tá bom. Opa. Uh, quanto dinheiro? Ah, eu vou ignorar esses bichinhos, sabe? Nossa, tem muitos deles para ignorar. Eita! Nem lembrava de tantos deles. Ah, isso aqui vai ser muito interessante. Entrega para a Roe depois. Eita! Tá, eu vou ter que lutar, né? Oh, minha nossa! Tá, eu vou tentar fugir. Aí, beleza. Não é como se eu não pudesse pular por cima também, né? Agora que eu parei para pensar nisso. Tá, é... Tem muitos inimigos aqui. Eu vou tentar ignorar a maioria deles. Não é como se eu não pudesse pular o que eu não pudesse pular. É... Ahn... 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 Tá. Ele me ignorou. O que você encontrou? Dessas leituras parece ser um esquema de estados. Isso significa que provavelmente há um grande fracasso aqui em algum lugar. Boa sorte! O que você encontrou aqui? Vamos precisar dele. Temos essa porta aqui que leva para uma área central. Mas eu não vou entrar por ela, eu vou procurar outro caminho. Que vai me levar para um baú onde tem uma chave. Tem um anel. Esse anel é um item para você dar de presente para a Row. Assim como a Flor. Mega Man, o que você pode ver lá? Eu não estou pegando nada no meu monitor. Eu não sei. Eu tenho um bom sentimento sobre isso. Tem alguns inimigos que são invisíveis aqui. Eles já me viram. Eles estão me caçando. Ah. São os robôs que se camuflam. Tá, ele está me perseguindo. Ele já subiu aqui? Tá, ele pulou ali ó. Aham. Fica esperto. Beleza. Pega isso aqui. Opa! Nossa! O que eu fiz aqui? Ok. Consegui a última chave. São três. Elas estão todas muito pertas uma da outra. Ah. Dinheiro. Aí sim, meu caro. Mas sabe o que é o mais legal nessa dungeon? É esse baú aqui. Ele contém o melhor item do jogo. Joint Plug. Ah. Eu vou explicar já já porque ele é o melhor item do jogo. Eu não posso usá-lo agora. Eu preciso entregar para a Rowzinha. Ok. Vamos evitar os inimigos dessa sala. Eles são perigosos. E eu vou entrar aqui ó. Olha só. Tem uma passagem aqui. Tem do outro lado também. Aqui é a saída da dungeon. Que conecta as ruínas subterrâneas da ilha. Bom. Aqui em questão não tem muita coisa por enquanto. Tem essa parede bloqueando o caminho. E eu não posso destruir porque eu não tenho a Broca né. Ou explosivos de alto nível. Mas. Tem isso aqui. Rapid Strike. Ah. Isso aqui é para aumentar Rapid né. Espera aí. É exatamente. Mais dois. Foi sem querer que eu apertei o botão de tira né. Ok. Eu não sei se vale muito a pena não. Oh perdão. Aqui do outro lado também tem uma passagem. Só que. Aqui. Acho que tem uma parede que não abre. Tem que conferir. É. Eu acho que é isso mesmo. Mas por via das dúvidas. É. É isso mesmo. Quer dizer. Ela não abre agora né. Eu vou poder abrir depois. Mas. É bom dar uma conferida né. Vá que minha memória não esteja. Falhando. Felizmente deu tudo certo. Ok. Vamos dar prosseguimento aqui. Dizendo... Lembra que você me deixa bem. Tem um grande refrator lá. Tem uma isolating. Podemos ser capaz de reparar o flutter com um grande. O que é assim? Que isso? Eu não sei. Não sei, mas também os refratores. Tem um enorme refrator lá. Vamos lá, vamos baixar o escudo. Baixa essas cenas engraçadas. Ele fica esperando alguma coisa acontecer, mas nada acontece. Hum, isso é engraçado. Sem alarme ou dispositivos de segurança? Cuidado, MegaMan. Eu não gosto do look disso. MegaMan, estou pegando um sinal de Reverbots. O sinal de Reverbots veio de onde. É um grande. As leis estão saindo da escala. Você vai tentar e você vai parar de atingir. O que é que ele precisa fazer? Ele poderia partir do lado do primeiro. Ele pode aparecer para que ele estava surpreendendo. Seja um sinal de Reverbots. Pode aparecer um sinal de Reverbots. Aqui é o seu sinal de Reverbots. o ponto fraco é na cabeça o único jeito de atingir ela é pulando e atirando tem que ter as botas upgrade dá pra você mirar e atirar mas por causa do ângulo a armadura dele protege porque o tiro vem muito de baixo a não ser que você tenha uma outra estratégia eu gosto dessa eu não conheço uma estratégia melhor pra derrotar ele mas se tiver se alguém souber aí pode dizer nos comentários que eu agradeço se eu pudesse derrubar ele no chão eu não vou dar nenhum signo de Weaver 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 E agora eu posso sair da dungeon, eu não tenho mais nada pra fazer aqui. Epa, tô voltando, olha só. Me confundi aqui. Brim, brim, brim. Inimigos. Ok, eu acho que não tem mais nada nessa dungeon pra gente pegar. Eu só posso ir embora, olha o que dá pra fazer. Eu já peguei tudo. Uou. Para de me seguir. Ah, corre. Você deve estar ficando hungry, Mega Man. Eu fiz um apicó-pai. Você está em uma torta quando você vai voltar? Hum, ok. Eu quero uma torta. Mas de apicó, né? Infelizmente a gente nunca come essa torta. A torta é uma mentira. Ok, vamos subir. Retornar para a superfície? Sim. Obviamente. Ok, eu estou fresco. Outro. Você sabe, o que me preocupa mais é que, enquanto estamos sentindo aqui, ele está lá. 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 de ele antes, certo? Então, o que se ele procura um pouco de esclavos aqui e ali? Ele pode guardar o arroz. Tudo que estamos fazendo é o que está atrás da porta principal. Certo, Teazel? Você sabe, você está certo. Então, esse será o nosso novo plano. Esperamos para ele abrir a porta principal. Vamos deixar ele guardar o que ele encontra até então. Ele vai ver. Vai ser os Bonds que tiveram o último lapo nesse jogo. É isso aí! Vamos! Você é um grande, boss! Eu tenho que falar com a Ro para ter novas novidades agora. É... Já está aqui já. Olha com o Deita primeiro, recarrega tudo. Ok. Olha com a Ro. Eu não acredito nisso, Mega Man. Um refrator vermelho. Com isso, nós devemos ser capazes de reparar o Flutter. Uhra! Vamos lá, Mega Man. Vamos consertar o Flutter. Mega Man, você pode cuidar do refrator? Ok. 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 É pronto. Ok. Eu estou quase aqui, Mega Man. Vou pegar o Lever do outro lado. Vou pegar o Melvinso, Mega Man. Vou pegar o Lever do outro lado. Você pegar o Lever do outro lado. Passem o Lever do outro lado. Passem o Lever do outro. Ok. Isso, certo? Passem o meu marco. Sim! Supendo! Próximo. Cale switch on. Refractor rotation speed increasing. Engine field generation at 80%. Safety lock, check. Initiating countdown. 3, 2, 1. Mega Man, now! Here goes. Metastatic field operational. Pair production active. Come on, fly! We're flying! We're flying! It worked! You did enroll! We're flying! We're flying! Well, I still have a lot of work left, but we should be able to get around the island at least. And you'll be able to reach that cave now, too. Let me know when you want to start digging at the cave, and I'll take you there anytime. But I'm not going to go there now. I'll do some things before. Pronto. She's been concerted. Well, she's not 100% concerted, but we're going to be able to... ... 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 morte nos separe, quer dizer, nem ela vai nos separar, ou amizade. Então, vamos, item development. Aqui está, Mega Man. Rollerbond e Old Hover Jets foram usá-los para fazer Jetskates. Mega Man, inventei algo diferente de novo. Jetskates, com isso você vai poder se mover mais rápido do que você pode ir correndo. Apenas tome cuidado para não ser atingido pelos carros se você usar isso na cidade. É, isso aqui é tipo um, como que eu posso dizer? Tipo um patins para o Mega Man sair deslizando por aí, é meio estranho. Mas eu tenho que segurar o botão círculo, né, para ele sair andando por aí. É mais rápido, assim. É bem interessante, eu gosto disso. Instruções, não. Junt plug foi usado para fazer o plug adaptador. Eu tenho algo para você, Mega Man. É algo para equipar na sua Buster. Até agora você só era capaz de equipar duas Buster Partes simultaneamente, né? Bem, com isso você será capaz de usar três diferentes Partes de uma vez. O que você acha disso? É, a melhor coisa. Então, ahn... Certo. Agora eu posso equipar três Buster Partes ao invés de duas. Isso muda totalmente os meus atributos, né? Nossa, olha só o que eu posso estar fazendo aqui. Aí, ó, eu posso ir mexendo aqui e colocando aqui os atributos da maneira como eu quiser. Eu vou conseguir encontrar peças melhores, o que vai ser muito bom. Professor, e aí? Você tá aqui? Ah, olá, Mega Man. A Melia me pediu para descobrir o que eu posso fazer sobre o tesouro que supostamente deveria estar escondido nessa... Escondido aqui. Essa ilha tem muitos mistérios que eu nem sei por onde começar a procurar. Mega Man, você já ouviu falar do Main Gate, o portão principal? Não. A maior ruína dessa ilha é chamada de Main Gate. E pode ser encontrada perto da Cidade Velha. O que é estranho sobre isso é que ninguém sabe nada sobre como entrar dentro. Eu tenho uma teoria que deve estar conectada de algum jeito ou outra com os sub-gates. Me diga, Mega Man, você encontrou uma passagem nos sub-gates que conectam para o Main Gate? Ah, não. Se eu estiver correto, os sub-gates em Closer Woods é algum tipo de chave para o portão principal, né? O Main Gate. E eu aposto qualquer coisa que o tesouro que esses piratas estão atrás está dentro do Main Gate. Eles provavelmente perceberam o quão próximos eles estão e nós estamos. De pegar o tesouro. Não abaixe sua guarda. Ok. O que a gente pode fazer aqui, além de interagir com os vários objetos... Tem uma máquina de refrigerantes aqui, gratuita. Ah, sei lá. Ok. Outras salas para explorar... Aqui é o quarto da onde? Do professor Barrow? Não, o quarto do Mega Man. Aqui deve ter alguma coisa. Uma caixa de primeiros socorros... Não... Deixa eu ver se eu posso interagir com alguma coisa aqui. É um cacto, mas não é seu. Algo que Data pegou. Ele disse que é um grande parceiro de conversa. É sua cama. Você pode usar para tirar um cochilo, mas... Ainda não. Eu lembro que tinha algum item aqui. Um relógio antigo. Barrow deu para você no seu aniversário. É melhor você pensar em algo para dar ela em retorno. É... Eu não tenho feito isso? Eu lembro que tinha alguma coisa por aqui. É um baú. Alguma coisa aqui dentro. Bombe Schematics. Ok. Ok. Bom, vamos sair do Flutter. Bombe Schematics. Eu acho que serve para fazer... Grandes Granadas. Deixa eu ver aqui uma coisa. Aqui está a Mega Man. Bombe Schematics foram usadas para fazer a arma especial Grande Granada. É... Beleza. É uma arma equipada com granadas. Permite você disparar. Granadas ainda mais fortes. Deixa muito poderosas e você pode ser capaz de explodir paredes dentro das ruenas. Ah, sim. São essas granadas que abrem algumas paredes específicas. Também serve como... Igual as brocas. Então já vamos equipá-la, já. Granade. Essa é a comum. Grande Granade. Vamos lá. Já deixei equipada. Está muito bem. Me leva para... Downtown. Eu quero ver o que eu posso conseguir no mercado agora. Deixa eu ver o sul é para cá. Ah, sim, né? Espera aí. Special Itens. Ahn... Jet Skates. Agora, meus caras. Se eu segurar o botão círculo. Mega Man ele vai, ó. Fazer isso aqui. Que é bem legal. Você pode controlar a velocidade também. Mais rápido. E mais lento. Virar. Frear. Isso de coisa. O que é bem legal. Inclusive existe um minigame de corrida. Que a gente pode fazer com esse aqui. Aí, eventualmente, eu vou brincar nele. Vai ser bem legal. Tá. O que que eu posso comprar? Kevlar Jacket. 120 mil. Nossa. Não tem esse dinheiro todo. Não mesmo. Parts. Sniper Range. Rande mais quatro. Ataque mais três. Deixa eu ver se tem algo legal aqui. Não tem nada legal. Life Galga. Eu acho que eu não vou comprar nada. Eu vou juntar um pouquinho mais de grana. Para caso eu necessite. Tá. Tem uma loja de roupas aqui. Femininas. Que eu posso entrar. Eu acho que é essa daqui. Vou falar com a dona. E pedir por tinta vermelha. Ela vai entregar algo para a gente. Ah. Olá Megaman. Você está procurando por alguma coisa? É giz vermelho. Tipo giz, né? Para desenhar. Eu não sabia que você era um artista. Não temos giz vermelho. Mas nós temos um batom vermelho. O que você quer? Sim. Eu quero. Sério. Você quer dizer que está tudo bem? Ok. Então aqui está. Eu vou te dar o meu. Desculpa. Eu já usei um pouquinho. Não se preocupe em me pagar. Estou feliz de poder ajudá-la Megaman. Vejo você depois. Tá. Eu consigo um batom. Ok. Vai servir para entregar para a menina artista. Lá no lado oeste da cidade. Oeste ou leste? Ahn. Plus. Ahn. Aqui é a cidade velha. Ups. É um local que eu ainda nem explorei Porque não tem nada pra fazer aqui Muito Não há itens pra pegar e tudo mais Pô, tá lá do outro lado Vamos já, ela tá lá em cima Oh, você está voltando O que é isso? Ei, posso comprar isso por um segundo? Isso é isso Isso é perfeito Isso é exatamente o que precisava Muito obrigado Muito obrigado Oh, você vai olhar o tempo Eu melhor estar indo Essa ela é muito rápida Tá, o que acontece O museu vai abrir a partir de agora E eu vou poder fazer doações de alguns tesouros que não tem valor monetário nenhum pra mim, né? E nem... Nenhum outro tipo de valor, né? Tipo, pra armamentos e tal Então vamos subir aqui as escadas Então vamos subir aqui as escadas Aqui está ela E a gente vai começar a doar os tesouros Eventualmente eles vão começar a ser colocados em amostra aqui E ali está o quadro que ela fez E aí Olá, olá Obrigado por me ajudar Antes Obrigado a você Eu consegui terminar Minha pintura Eu apenas Pagarei para divertir Em meu tempo Minha real O trabalho é aqui Working como curador Por que você não tem uma olhada aqui? Por que você não tem uma olhada aqui? Eu sei que não tem muito aqui, mas... Espera! Você é um pesquisador, não é? Se você encontrar algo interessante em uma de suas pesquis Você pode trazer aqui e mostrar para mim? Se é realmente bom, eu poderia mostrar aqui Você vai? Muito obrigado Ok, fale com ela de novo O que você tem lá? Olha lá Parece um boneco ou algo Oh, bem Muitas pessoas que vêm aqui estão com coisas estranhas como essas Não parece muito Mas se você quiser, eu posso mostrar aqui Eu vou chamá-la de um ferro de pesquisador O que você disse? Muito obrigado Eu acho que há muitas pessoas que vêm para ver isso O que? Você realmente encontrou isso na terra? Se você fizer, é uma descobrição incrível Eu me pergunto como algo assim vai fazer na terra Oh, bem Por que não chamá-la de um pão humano? Pode ser a ideia de alguém de uma brincadeira, mas... Por que não colocá-la no display? Muito obrigado Muito obrigado Eu acho que há muitas pessoas que vêm para ver isso Oh meu Por que? Isso é um fóssil de cristal? Você sabe o que é? Estas são construídas quando o corpo do Reaverbot cristalizam por décadas Estas são consideradas na terra de 3ª nação Isso significaria muito para mim se me deixasse mostrar isso aqui Por favor Muito obrigado Eu acho que há muitas pessoas que vêm para ver isso Onde você encontrou isso? O que é isso? Isso é uma espécie antiga Rélicos como esse são classificados como 3ª nação Algum Reaverbot provavelmente estava usando para se proteger Você vai me deixar no display, não é? Muito obrigado Eu acho que há muitas pessoas que vêm para ver isso Você é um pão, certo? Se você encontrar algo interessante em uma das suas dicas Traga isso aqui e me mostre Eu vou avaliar isso para você E se é muito legal Eu vou colocar isso aqui Ela foi feita há quase 20 anos atrás É bonita, né? Hum, ok E a pintura que mais chama atenção é essa daqui Presta muita atenção nessa imagem Essa pintura aparentemente foi encontrada em uma ruína em algum lugar Parece que uma pessoa vestindo uma armadura azul está lutando contra um monstro assustador Me pergunto Ah, que coisa é essa que parece com o olho ali? Deve simbolizar Hum Ok Isso é muito interessante Tem outros quadros aqui, ó Do mercado da maçã Marketplace É, a gente fala mercado da maçã porque Sei lá Tem outras coisas aqui além de quadros Eu pergunto o que é isso Eu não tenho certeza Ah, então Ok Parece uma Sei lá Uma lápide Sei lá Monólito Não é um monólito O mapa da Da ilha Catlux E tem esse negócio aqui que eu não sei o que que é Um filme de ficção científica Falou o jogo de ficção científica Tá, se eu subir aqui de novo Alguns tesouros vão estar em demonstração agora Os que eu coloquei aqui E mais pessoas vão aparecer Ó, isso aqui ó Que eu peguei nas ruínas O escudo Esse bonequinho aqui O osso E Outras coisas Eventualmente esse local vai ficar cheio Vai ser bem interessante Mas por enquanto é isso, pessoal Acho que eu enrolei demais aqui É Eu tenho que definir o que que eu vou fazer Na próxima No próximo vídeo Tem muita coisa pra gente fazer É E Ir para a próxima dungeon Vai ser algo muito importante Também Explorar as ruínas subterranas também Eu vou ver o que eu posso estar fazendo hein, pessoal É Em off Pra gente Saber mais ou menos aí Qual vai ser o nosso melhor Curso de ação Porque por enquanto Eu vou parando por aqui Pessoal Espero que vocês tenham gostado E a gente se vê aí Numa próxima oportunidade Não se esqueçam Que o meu canal vai estar aí No link da descrição Para quem quiser dar uma passada lá Simbora Beleza? Então é isso aí Até uma próxima E tchau tchau, amigos Falou! Tchau Tchau Tchau